Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Um quarto da população analfabeta, menos de um em cada dez no ensino secundário. É esta a herança pesada do Estado Novo que ainda hoje pagamos. O nosso sistema de ensino está há 48 anos em expansão, numa luta contra este tempo perdido. Nos últimos 30 anos recuperámos de uma taxa de abandono escolar precoce de 50% para uma taxa inferior a 6%. Mas poderíamos falar também do acesso ao ensino superior e de como em 6 anos aumentámos o número de alunos nas universidades e politécnicos em 25% mesmo em crise pandémica. Falar destes dados não é falar de números, é falar de projetos de vida, de pessoas, de homens e mulheres e de como o Estado Social funciona e faz falta a Portugal. São anos de investimento de uma aposta clara de um país que sabe que tem na educação os alicerces da sua sociedade. Uma sociedade com liberdade para escolher, mas de todos e não de alguns. Que faça frente às desigualdades. Com liberdade para errar, para ser, para desafiar, sem medo da arraiguada, da diferença ou da irreverência. Senhoras e senhores deputados, esta tem sido a verdadeira mudança estrutural da nossa sociedade. E nós temos feito a nossa parte. Desde 2015, os orçamentos para a educação cresceram mais de 30%. Com este orçamento do Estado, a evolução é novamente a ordem dos 8%. Em 6 anos, contratámos docentes, assistentes operacionais, psicólogos, intervencionámos centenas de escolas, descongelámos carreiras, reforçámos a autonomia das escolas. Pusemos fim aos contratos de associação desnecessários, pusemos em marcha o processo de centralização de competências, fizemos frente a uma pandemia, lançámos um plano de recuperação de aprendizagens, investimos no futuro. Há quem se assuste com este futuro. Ideologia de género, marxismo cultural, indisciplina, facilitismo, antigamente é que era bom. A expressão da escola como anúncio do apocalipse, de quem sente que os novos tempos são sempre piores que os passados. Há quem veja a escola como espaço de divisões, quando é lugar de encontro de diferenças. Quem nela veja um campo de batalha, quando é espaço de comunidade. É por isso que nós defendemos um Pacto Social para a Educação. Um Pacto Social para a Educação em torno de uma visão de educação plural, aberta, democrática, mobilizadora, começando desde já no combate à falta de professores. Sejamos muito claros, nós não esperamos consensos, mas esperamos que todos aqueles que pedem reformas estruturais se mostrem abertos à mudança e que sejamos capazes de entender que se exige que, por uma vez, que o país seja capaz de intervir sobre a carreira docente sem que tal resulte nem viabilização de qualquer medida avançada e que possamos ter uma base de entendimento sobre questões essenciais para a nossa educação. Nós já dissemos ao que vimos. Intervir sobre o recrutamento de professores, sobre a formação inicial, sobre a organização da rede, melhorar as condições de atividade da carreira. É este o caminho que temos em curso e que renovamos com este orçamento do Estado, com a vontade de continuar a construir a escola pública, em diálogo com um país mais justo, um país da ciência, da cultura e do conhecimento. Muito obrigado.